O que é feito esse processo de música nas minhas crônicas? Esses trechos são feitos depois que o livro está pronto. Foi uma coisa que eu pensei na época do Razebio de Minha Uma ainda. Eu já estava na metade do livro e tive essa ideia, porque esse era um recurso que eu usava nas minhas crônicas. Eu adorava ilustrar com citações de música, poemas, até de filmes mesmo. Então eu achei que combinaria, colocando uma citação de canões de filmes da Fanny. Aí eu resolvi fazer isso e da Supercell, que eu usei em todos os outros livros, e nos da Priscila eu usei isso como que elas vão ser achar. Você decidiu? Sei. Bom, na verdade, não foi uma coisa que eu resolvi, eu sabia que eu gostava de escrever. Tanto que na época do vestibular eu resolvi fazer jornalismo, porque eu queria profissionalizar esse amor pela escrita que eu tinha. Mas eu achava que eu ia ser jornalista, só que foi na faculdade que eu percebi, pelo que os meus professores falavam sobre os meus textos, eu vi que eu não queria contar os fatos infarcialmente, sim, gloriar, contar uma história. Então foi assim que eu vi que não, o que eu queria era ser escritora e não jornalista. Aí eu saí da faculdade de jornalismo, comei com a cidade e acabei com a nossa cultura. E como é que a gente hoje tem o best-seller mais amado em todas as pessoas, adolescente? Então eu fico muito emocionada com tantos amigos que eu chego, assim, que tem tanta gente me esperando. Então, sabe, um aberto de coração, assim, de é muito bom, mas é uma coisa inacreditável. Tem hora que eu falo assim, será que isso está acontecendo comigo mesmo? Será que é um sonho que eu acordar? Vamos soltar, vai lá. Começando a escrever, fazendo meu filme 3, eu comecei a ficar muito triste, porque já ia acabar a série. Minha intenção era terminar no livro 3, não do jeito que o livro 3 terminou, do jeito que o 4 terminou, mas só que o recheio dele cresceu muito, por isso é que virou um 4. Então, eu comecei a ficar triste, porque eu não estava ainda preparada para me despedir da Fanny, do Léo, dos outros personagens. Aí eu fui e resolvi fazer isso, então. E os leitores me pediam para escrever, eu fazendo meu filme, até o 2015, assim, sabe? Até a Fanny ficar velhinha. Mas eu acho que vira novela, chega num ponto que a história começa a enrolar demais. Então eu resolvi pegar uma personagem do fazendo meu filme e dar uma série fresquinha para ela, com uma história totalmente nova, mas que a gente pudesse continuar ali, com os outros personagens por perto. Escolhi a Priscila, porque a Natália e a Gabi, todo mundo sabe já o que vai acontecer com elas. Elas já são muito próximas da Fanny. Quem já leu até o fazendo meu filme 4, sabe que todo mundo já sabe o que acontece com elas no final. O final feliz que cada uma delas tem. Por isso eu escolhi a Priscila, que tudo que todo mundo sabia é que ela era a namorada do Rodrigo e uma amiga meio fofoqueira da Fanny. Então eu sabia que ela tinha muita história para contar. Foi por isso que eu escolhi a Priscila. Ela já tinha essa coisa de animais um pouco no livro da Fanny. E eu adoro seriados também. Então eu achei que seria uma coisa legal, né? Ela começar o livro daquele jeito. A Fanny, ela falando que ela prefere seriados, né? Que é uma coisa que dá para ver mais. E foi isso. Eu tive que voltar 3 anos, porque eu queria contar para vocês o comecinho do namoro dela com o Rodrigo, né? Que sempre falou que foi aos 13. Mas agora, na segunda temporada, ela já tem 16 anos e a história se passa mais ou menos na mesma época de fazer meu filminho. Uma dúvida que eu sei que todo mundo tem e vai me perguntar é quantas temporadas vão ter. Pelo menos 4. Vou fazer meu filme. Como eu disse, eu tinha ideia para 3 e virou 4. Então eu tenho ideia para 4. Pode ser que aumente, mas não sei. Inicialmente. Tá bom? Mais outra pergunta que eu sei que todo mundo pergunta. Se fazer meu filme vai virar filme. Vai virar filme. Mas, mas demora ainda, gente. Ainda demora um pouquinho, porque está bem no começo, o processo de pré, 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 pré-produção. Então não sei quando vai acontecer. Ainda está uma coisa assim, bem distante. A única coisa certa é que eu vendi os direitos do livro 1, apenas, porque eu quero ver como é que esse filme vai ficar. Que eu morro de birra de filme que estraga o livro. Então assim, eu só libero os outros se o filme ficar bem legal. Mas uma cláusula que eu pus no meu contrato é que eu vou ter que aprovar o roteiro. Então assim, isso é importante, que pelo menos o filme vai sair, pelo menos o roteiro dele, do jeito que eu quero. Eu sei que ele vai ser difícil condensar quase 400 páginas em um filme de duas horas. Mas assim, pelo menos fiel vai ficar. Tá bom? Vamos abrir para umas perguntinhas. Quem quiser levantar a mão, pode falar lá de trás. Bom, na verdade eu tirei só algumas coisinhas da minha vida para escrever o meu filme. Por exemplo, eu fiz intercâmbio também. Eu gostava do meu melhor amigo. Então assim, eu inspirei algumas coisas. Mas depois a história tomou a vida própria, os personagens criaram a personalidade deles, assim, e deixou de ser a minha história para ser a história da Fanny. O meu melhor fora de série, é como eu disse, a Priscila já existia. Então eu tive que... A história dela já estava meio pronta, secundária. Não foi uma história assim, que eu inspirei em alguma coisa, sabe? Então assim, é claro, eu sempre tiro. O clube que a Priscila vai é totalmente o clube que eu ia na época da minha adolescência, assim, sabe? Então, algumas coisas, claro que eu lembro da minha adolescência, mas é uma história meio... É mais ficção do que eu fazer meu filme. Preferido, é difícil falar, porque cada um deles tem, sabe? Uma coisinha, assim, que eu gosto mais. É difícil falar. Tem algumas coisas da Priscila que eu adoro. O Léo, o jeitinho dele, assim, sabe? Sou louco, o Rodrigo, então assim, é o menino dos meus sonhos. Mas assim, a Fanny é a que mais se parece comigo. Então assim, eu tenho um carinho especial pela Fanny por isso. Mas assim, não é que ela seja a minha preferida, não. Mas eu tenho um afeto com elas. Eu ainda não recebi nenhuma proposta para o Meia Vida Fora de Série. Muita gente fala, ah, transforma o Meia Vida Fora de Série em série, né? Em seriado. Eu ainda não recebi nenhuma proposta nem de filme, nem de seriado. E uma coisa não, sabe? Não tem nada a ver com a outra. Pode ser outra produtora me procurar. Então assim, claro, com certeza eu liberaria também Meia Vida Fora de Série. Mas assim, tem que realmente ser uma produtora como essa que eu consegui que me deixe ter autonomia. Porque várias me procuraram. Só que era assim. Assim, aqui a gente chama para a estreia. Assim eu não quero. Desse jeito não. Eu quero influir. Eu quero ajudar no roteiro e tudo mais. Tudo que eu puder opinar eu quero. Então só se for nesse esquema assim. A Natália. Eu era bem tipo a Natália na minha adolescência. Eu baqueirava muito, me via saindo. Faltava pagar minhas amigas para irem a todas as festas comigo. Então eu era bem parecida com a Natália. Eu não parava em casa. Agora que eu sou mais parecida com a Fanny, que eu cansei de sair. Sair demais já. Eu gosto de ficar em casa, ver um filme e tal. O Rodrigo, como eu disse, o Rodrigo é o menino dos meus sonhos. Eu peguei tudo o que eu gostaria com um garoto e coloquei nele assim. Baterista, poeta, tá sério. Então ele é totalmente da minha imaginação. Ah, então vai ter. No fazer meu filme 4 tem a Cecília. A Cecília vai ganhar um livro só para ela. Que é a minha personagem apaixonada por mim. Sempre acontece. Às vezes eu estou tomando um banho e eu tenho uma ideia. E eu tenho que sair do banho e correr para anotar. E no meio da noite sempre acontece também. Às vezes eu estou dormindo e acordo com alguma ideia. E eu já dormi de novo. Falei, amanhã então tá. Amanhã eu esqueci. Então agora quando eu tenho no meio da noite, eu tenho que anotar. Já durmo com um bloquinho do lado que eu anoto. Não, eu gostaria que fossem atores novos. Assim, que não tivessem sido marcados ainda por nenhum papel. Mas eu acho que não sou eu que vou escolher isso. Vão ser os diretores mesmo. Nossa, foi muito emocionante. Eu realmente, assim, eu começava a procurar nas livrarias, na verdade. Toda vez eu ia nas livrarias e olhava se meu livro estava lá. E às vezes não tinha. Eu falava, nossa. Aí quando eu via, assim, sabe? Quando eles começaram realmente a aparecer. E antes tinha uma coisa que eu sempre fazia, gente. Que era assim. Antigamente eram assim. Dois, três livros em cada livraria que tinha. E eles ficavam lá atrás, assim, escondidos e tal. Eu ia lá, pegava eles lá atrás. Olhava para os lados, assim. Ia lá e colocava lá nos mais rendidos. Sempre fazia isso. Agora não precisa mais. Mas antes eu fazia isso. Poxa, meus filhos são aqui atrás. Quem vai ver, né? Deixa eu colocar lá. E colocava. Então, perto do caixa, assim. Não tinha fila também. Porque eu vou olhar, achar aquele livro bonito. Mas isso é muito emocionante. Assim, e ainda é. Toda vez que eu chego numa livraria, vejo eles super em destaque. Eu tiro foto, mando pro pessoal do editor. É muito legal. Deixa eu só dar uns recadinhos aqui pra terminar. Queria falar que o meu Twitter e o meu Instagram é arroba paulapimenta. E meu Facebook é facebook.com.br paulapimenta. Sempre estão conversando com as leitoras lá. Então, quem quiser pode mencionar. Outra coisa que eu queria pedir pra vocês. Quem tiver escudo, entra lá e dá cinco estrelinhas dos meus livros. Se vocês acharem que merecem cinco estrelinhas, não precisa dar nenhuma, não. Não precisa dar nenhuma. Mas se merecer, vocês dão cinco. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.